Tinha esses lobos, né? Assim, tem esses lobos. E também tem esses passarinhos, né? Que chamavam anúnis. Aí, pronto. Aí tinha um rio que passava, assim. A cidade era praticamente cheia desse bicho. Cheia de lobos. Aí depois apareciam os anúnis. Aí foi quanto? Aí quando eles decidiram, né? Ficou o anúnis. E foi um doce que era bonito, né? Eu acho isso. É bonita. Obrigada. O que me trouxe aqui a princípio foi o fato de ter um simbólico particular na família, né? Minha mãe faleceu. E em Recife a gente trabalhava muito. Tanto ela quanto eu. E aí quando ela faleceu eu vi que não vale a pena. Você trabalha tanto. E... Trabalha pra ter dinheiro. E aí você não viver. Então o que me trouxe a Garenhuns foi isso. Foi... Viver. Me acostumei aqui e aqui eu não saí. É... Garenhuns, ela é uma cidade turista, né? Nacionalmente ela é tida, né? Ela tem o título de uma cidade turística, né? É conhecida como a Suíça Pernambucana. O que me deixa feliz aqui em Garenhuns é o... Como já falei, o turismo. Eu acho maravilhoso. Você respira, você respira, você fica... O lugar é tranquilo. Você tem vários lugares calmos, né? Vários lugares, tipo assim, bastante sossegado. Você pode chegar, pode deitar ali, pode ficar ali, pode ter paz, né? E se sentir bastante bem, entendeu? Então assim, eu acho que é a paz, cara. Aqui tem muita paz, assim. E aí E aí E aí Amém.